Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o evangelho de hoje é um evangelho bem conhecido, a profissão de fé de São Pedro. E Jesus, nesse evangelho, diz que Pedro, Simão Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em cima de que pedra é construída a igreja? A igreja é construída em cima de uma pedra fundamental que é a fé. O que quer dizer isso? Isso é dizer muito, mas não é dizer nada, se a gente não para para pensar. Que é o seguinte, nós, seres humanos, fomos feitos, nós viemos a este mundo, não para duas coisas, para uma única coisa. Nos unir a Deus através do amor. Nós temos só uma finalidade, você não nasceu para casar, você não nasceu para ser freira, padre, você não nasceu para ser solteiro, para aproveitar a vida, para ser rico ou para ser pobre, você nasceu para uma coisa só, se unir a Jesus. Deus, porque é isto que nos dará a felicidade eterna. Deus, que habita no alto dos céus, ele veio nos buscar, veio nos resgatar, porque é impossível para o homem ir até Deus. Então, Deus veio até nós. Ele veio. E que alegria que ele veio. Ele veio até nós e o nome dele é Jesus. Então, como é que nós agora vamos amar esse Deus que veio até nós? Bom, a primeira coisa, gente, primeiríssima coisa, é importante isso. Ninguém ama o que não conhece. Ou seja, a fé é fundamental. É importante que você saiba quem é Jesus. E o Evangelho de hoje nos mostra isso. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta, ele inicia o Evangelho perguntando, quem dizem os homens serem o filho do homem? E fez uma espécie de pesquisa. Os apóstolos que estavam em contato com a multidão, com as pessoas, tinham uma noção de qual era a opinião que as pessoas tinham de Jesus. E eles respondem, o que é que diz o povo que é Jesus? Assim, o extraordinário, o impressionante, gente, é que não acertaram uma, nem de longe. Diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nesse caso aqui, a voz do povo é a voz do equívoco, é a voz do engano, é a voz da ignorância. Eles não acertaram quem era Jesus. Vejam, se Jesus é Deus, que você precisa conhecer e amar para se unir a Ele, e você acha que Jesus é um profeta? Tudo bem, você não está xingando Jesus, mas você não entendeu quem Ele é. Como é que você vai amar uma coisa que você não conhece? Gente, é a coisa mais óbvia do mundo. Qualquer moça que está querendo que um rapaz se interesse por ela? O que é que as meninas fazem? Elas são especialistas nisso. Elas, primeiro, dão um jeito de que Ele a conheça. claro, se Ele não conhece, como é que Ele vai se apaixonar por ela? Então, fala para uma amiga, olha, aí você vai com ele ali na lanchonete, e quando vocês estiverem na lanchonete, eu vou chegar, e você vai ficar surpreso, vai dizer, oh amiga, há quanto tempo, que maravilha, você é aqui, que surpresa, olha, eu te apresento fulano. Aí depois que Ele conheceu você, você vai e fala para a amiga, olha, fala de mim para ele. Aí depois você dá um jeito de esbarrar com ele no corredor, de puxar assunto, aí de trocar telefone, e etc e tal, aí você começa a mandar mensagem, aí você começa a fazer perguntas, veja, o que é que essa menina está fazendo para o rapaz se apaixonar por ela? Ele, ela quer que ele não tire ela da cabeça, aqui, da inteligência, aqui, ela quer que ele não se esqueça dela, porque se ele se lembrar dela, e pensar nela, e pensar bastante, e pensar o dia inteiro, e pensar muito, vai acontecer, por consequência, que é possível que ele se apaixone, vejam, tudo é edificado em cima da fé, tudo é edificado em cima dessa virtude da fé, que é uma virtude intelectual, o que é a fé? A fé é a virtude pela qual, por uma graça de Deus, eu vejo algo de Deus, eu conheço Deus mais de perto, se você está ouvindo essa pregação, e ouvindo assim, ah, vamos ver, o que é que, esse padre Paulo diz, e você está simplesmente ouvindo, com interesse, sei lá, de curiosidade, que pena, mas se você está ouvindo, com fé, se você está ouvindo assim, ele vai me falar, de Jesus, e você, ouvindo falar de Jesus, ouvindo, e você, veja que você, está tendo uma oportunidade, de conhecer mais Jesus, e estar mais perto dele, de saber quem ele é, como, aquela pessoa, que quer se apaixonar, eu quero me apaixonar, por Jesus, eu quero que Jesus, seja o amor da minha vida, eu vim nesse mundo, para Jesus, por Jesus, por Cristo, com Cristo, em Cristo, eu não vim para outra coisa, a não ser me unir a Ele, mas como é que você vai amar Jesus, se você nunca pensa nele? Se o seu reflexo automático, o dia inteiro, está no WhatsApp, se o seu reflexo automático, o dia inteiro, está no Facebook, no Instagram, toda hora, olha no celular, olha no celular, olha no celular, gente, se todas as horas, que você olha no celular, você, pensasse em Jesus, para amá-lo, você já seria um grande santo, deixa eu dizer para você, é que você nunca parou, para contabilizar, mas, em média, as pessoas, olham, para o WhatsApp, para as redes sociais, para o seu celular, durante o dia, centenas de vezes por dia, centenas, depende dos casos mais graves, ou menos graves, mas as pessoas, se você pensasse em Jesus, centenas de vezes por dia, com fé, Jesus, eu quero vos conhecer, Jesus, mostra-me, mostrai-me, o vosso rosto, do jeito que você está esperando aquela, você manda aquele oi, no WhatsApp, e fica esperando a resposta, do jeito que você olha no WhatsApp, toda hora pergunta, vai responder, não vai responder, aqui, ah, mas não respondeu ainda, e se você tivesse essa atitude, para com o nosso Senhor, e dissesse, Senhor, eu quero vos conhecer, Jesus, peça a Jesus, que Ele, acenda, uma bolinha de notificação, na sua alma, que vem aquela notificação, toda hora, nossa, Jesus, mas, para isso, meus queridos, nós, precisamos, elevar, a nossa, inteligência, na direção, daquele, que nós, queremos amar, e na direção, da fé, do ensinamento, verdadeiro, da igreja, não de você achar, que Jesus é, quem você acha, que Ele é, não de saber, quem Ele é, porque, Deus, verdade infinita, nos revelou, quem é Jesus, sobre esta pedra, edificarei, a minha igreja, ou seja, você vai ser construído, interiormente, você vai crescer, interiormente, mas, se você nunca, pensa em Jesus, como é que você, vai amá-lo? O que é que você, pensa, concretamente, todo dia, o dia inteiro? Põe no cronômetro, comece a fazer, estatística, se dê conta, nossa, eu estou a 15 minutos, dialogando, com uma pessoa, na minha cabeça, aqui, eu estou dizendo, eu vou, eu vou ligar, para essa pessoa, aí vou dizer tal coisa, aí ele vai responder, eu vou ver, qual vai ser a reação, aí eu vou, não sei o que, você está a 15 minutos, aqui conversando, com a pessoa, aí daqui a pouco, você, não, mas eu vou, pagar tal conta, e, nossa, não está passando, o boleto, mas eu tenho que conseguir dinheiro, sobre isso, o que você está pensando, o dia inteiro? Veja, eu não estou dizendo, que você, deve, agora, viver uma vida, fora, longe das pessoas, longe dos seus compromissos, longe de suas obrigações, não é isso, mas como é possível, você querer, conhecer Deus, amar Deus, se você nunca, pensa, nele, se você, então, eleva, o seu coração, a sua inteligência, para Jesus, várias vezes por dia, e você vai, se voltando para ele, várias vezes por dia, querendo conhecê-lo, você vai, amando, sim, porque, esse é o processo, é, a inteligência, depois vem a vontade, do amor, só que a vontade, é uma potência cega, se ela não vê, através, da inteligência, ela não ama, através da vontade, você não, entende? se você não vê, se você não ama, os marketeiros, os caras que fazem marketing, que querem vender, as coisas, o que é que eles fazem? eles ficam mostrando, aquilo para você, o tempo todo, você pesquisa, na internet, qual será o preço, de um sapato, gente, durante uma semana, um mês, aparece só sapato, nas suas pesquisas, você não sabe, de onde vem aquele negócio, promoção, sapato tal, olha, tal loja, não sei o que, etc, e de repente, e aparece ali, porque eles sabem, que se eles, propuserem aquilo, para a sua inteligência, você vai querer, com a sua vontade, mas se você, se você não lembra, se você não recorda, se você não tem, a inteligência da coisa, você não vai ter a vontade, assim também, na alma, se você não, pensa, nas realidades, de Deus, se você não, pensa, nas coisas, do céu, se você passa, o dia inteiro, disperso, pensando em milhares, de outras coisas, aí chega, no fim do dia, benze o corpo, e cai, na cama, exausto, exausta, aí depois, no domingo, vai a missa, e fica admirado, que não está crescendo, espiritualmente, mas como que vai crescer, espiritualmente, desse jeito, Jesus diz a Pedro, sobre esta pedra, ou seja, sobre a fé, edificarei, a minha igreja, mas você tem que conhecer, Jesus, realmente, como ele é, Pedro ainda não conhece, com toda a profundidade, Jesus diz, edificarei, porque Pedro, por exemplo, não conhece ainda, Jesus crucificado, São Paulo um dia dirá, não é, eu não conheço outra coisa, a não ser Jesus Cristo, e Jesus crucificado, daqui a pouco, Jesus fala para Pedro, Pedro, eu vou subir, para Jerusalém, e vou ser crucificado, e Pedro diz, não Senhor, que isso não aconteça, quer dizer, Pedro já conhece Jesus, mas não conhece na profundidade, que precisava conhecer, Pedro já ama Jesus, mas porque não conhece na profundidade, não ama na profundidade, então eu gostaria, para concluir essa humilha, dar algumas dicas, bem concretas, de como você crescer, na fé, como você crescer, na edificação, da igreja, ou seja, desse templo interior, dessa realidade, a qual nós pertencemos, misticamente, porque graças a Deus, temos fé, estamos em estado de graça, se você estiver em estado de graça, e Deus quer edificar, dentro de nós, qual é a primeira coisa, que eu quero, partilhar com vocês, na nossa experiência, de confessores, ouvindo, os pecados, das pessoas, as pessoas, não se dão conta, o grande, atraso, espiritual, que é, a, impureza, essa é a primeira coisa, que eu quero dizer, bem claro, vejam, nosso Senhor disse, bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus, ele está falando lá, do céu, ver a Deus, eu vou fazer uma aplicação, aqui para a terra, calma, mas a primeira coisa, que nós temos que, entender é isso, nosso Senhor, bondade infinita, o Evangelho, de nosso Senhor, Jesus Cristo, é, uma, grande esperança, é, uma grande força, do céu, o Evangelho, de Jesus, é, boa notícia, é, boa nova, mas, parece, é algo que nos deixa perplexos, mas, o Evangelho, a bondade infinita, nos revelou o seguinte, o que eu vou dizer agora, é muito dramático, mas, é real, alguns, alguns, de nós, aqui, jamais, verão, a Deus, algumas, das pessoas, que estão me ouvindo agora, neste momento, seja aqui, na igreja, seja através da internet, miseravelmente, alguns, de nós, jamais, veremos a Deus, isso, chama-se, inferno, miséria, eterna, por isso, precisamos, nos esforçar, precisamos, fazer de tudo, para que as pessoas, saiam, do caminho, da ignorância, do não conhecer, Jesus, do não amá-lo, e não servi-lo, agora, vou fazer a aplicação, que eu disse, Jesus disse, bem-aventurados, os puros de coração, porque verão, a Deus, Jesus se refere, ao céu, sim, mas também, aqui, a terra, como é que eu posso, ver, Deus, aqui na terra, pelo ato de fé, e o ato de fé, acontece na oração, aí, a pessoa diz, padre, eu rezo, mas não funciona, claro, com a impureza, que você vive, como é que você vai, ver, Deus na oração, não vê, mas padre, eu não estou fazendo, nada de grave, não é, eu não estou falando, nem dos pecados graves, não estou falando, não, eu estou falando, de uma coisa, até mais sutil, claro que os pecados graves, também, evidente que os pecados graves, também, masturbação, pornografia, adultério, fornicação, sexo fora do casamento, tudo isso, esses pecados graves, sim, pensamento, desejar, as outras pessoas, sexualmente, ficar alimentando aquilo, isso sim, mas acontece o seguinte, gente, nós brasileiros, isso faz muito parte, da cultura brasileira, infelizmente, o mundo está se brasilianizando, o mundo está virando Brasil, mas nós brasileiros, já há muitas décadas, nós somos muito impuros, você não consegue, falar com um brasileiro, sem que ele venha, com uma piadinha, maliciosa, no meio da conversa, aquilo, não é pecado mortal, necessariamente, muitas vezes, não é pecado mortal, mas é impureza, aquela malícia, da linguagem dupla, daquela coisa, que sempre puxa, para o lado sexual, para o lado indecente, aquele humorzinho, impuro, gente, isto é um atraso, de vida espiritual, porque você nunca, vai ver Deus, desse jeito, os puros de coração, verão a Deus, se você, fica alimentando, esse tipo de impureza, você, dificilmente, vai ter um crescimento, espiritual, considerável, na sua oração, Deus, quer edificar, a sua igreja, através da fé, do nosso, na nossa oração, de nós vermos Deus, mais claramente, mas não, abra concessões, no campo da pureza, você, quer, ser, casto, no sentido de, não quer, mais cair em pecados graves, não quer, mais fazer a fornicação, não quer, mais fazer o adultério, não quer, mais, cair na pornografia, na masturbação, você, não quer, mais os pecados graves, mas, não quer, ser, puro, por exemplo, pensamentos, olhares, palavras, que você, não pronunciaria, na frente, de Nossa Senhora, que você, se envergonharia, de fazer isso, na frente, de Nossa Senhora, você, ficaria, assim, certos pensamentos, coloque, coloque um santo, da sua devoção, no lugar, você, imagine, qual seria a reação, de horror, de Santa Teresinha, qual seria a reação, de horror, de um padre Pio, qual seria, a reação, de horror, de São José, diante, de certos pensamentos, certos olhares, certas sugestões, certas palavras, não é puritanismo, gente, não é puritanismo, é, o fato, de que, a falta de pureza, atrasa muito, nossa vida espiritual, então, eu estou aqui, dizendo uma coisa, sutil, que vai, não da direção, dos pecados graves, os pecados graves, é claro, mas aquela, sensualidade, subjacente, os puros, verão a Deus, segundo ponto, segundo ponto, o medo, de sofrer, atrasa a gente, espiritualmente, ou seja, uma covardia, de dar a vida, eu não estou dizendo, que você precisa ser mártir, do dia para a noite, não é isso, mas, qualquer coisa, que você vai rezar, que Deus, se apresenta, e que aquilo incomoda, e que aquilo, é um desafio, e que aquilo, você sabe, que se você fizer aquilo, aquilo vai, te causar, uma certa dor, não estou nem falando, vejam, assim como, nos pecados da impureza, eu não falei, dos pecados graves, mas é óbvio, que os pecados graves também, aqui não estou falando, das grandes traições, e das grandes covardias, de um Judas, de um Pedro, que nega Jesus, três vezes, não, eu estou falando, daquela falta, de generosidade, de que você sabe, que você podia, se esforçar um pouco mais, você podia, dar um pouco mais, você podia, ser generoso, e menos preguiçoso, e sofrer um pouquinho, por amor a Jesus, e Jesus, vai e te sugere, uma coisa na oração, e você, não, mas não precisa disso, se você vai rezar, e você tem medo, de mudar, medo de incomodar, a sua vida, isso é um atraso, de vida gente, isso é um atraso, de vida, como é que você, vai se unir, a Jesus, se unir, com certos apegos, eu não quero, que você, não estou esperando, que você fique desapegado, de tudo, de dia para a noite, mas, faça o exercício, de se desapegar, de uma coisa, e você vai ver, a força, que você vai ter, se desapegando, de outras, se desapegue, de uma coisa, faça o exercício, você vai e se desapega, faz uma, uma força, de se desapegar, de uma coisa, e você começa a ver, que você fica mais generoso, em tudo, é lindo isso gente, e é Deus, que vai agindo, vejam, esta é a preparação, maior e melhor, para a nossa vida de oração, para a nossa vida, de fé, e aí a fé vai crescendo, e você vai conhecendo Jesus, e você vai amando mais, e vai se unindo a Ele, então, duas coisas, dois pontos, importantes, haveria mais coisas, para dizer, mas eu não vou ficar, fazendo aqui uma lista, de coisas infinitas, mas são duas coisas, básicas e fundamentais, de pessoas, que muitas vezes, já conseguiram se livrar, dos pecados mortais, mas ficam, naquela, patinação, no mesmo lugar, patina no mesmo lugar, aquela, sonsura, aquele, não sai do lugar, aquela, aquele tédio, aquela mesmice, e então, é claro, que assim, a igreja, não estará sendo edificada, dentro de você, são, só duas pequenas dicas, bem práticas, resumindo, e concluindo, tudo que eu disse, nós viemos, a esse mundo, para, uma única coisa, ser felizes, nos unindo a Jesus, nós nascemos, para isso, nós nascemos, para ele, nós não nos pertencemos, mas, como nós vamos, ter uma vontade, de nos unirmos, a Jesus, se nós não o conhecemos, então, é necessário, que a nossa inteligência, se eleve, mas, existem, duas coisas, que bloqueiam, a nossa inteligência, de crescer, na fé, cada vez mais, uma, a impureza, ou seja, a concupiscência, desordenada, desejo, de prazerizinhos, e eu, pontuei, a coisa da impureza, e outra, a coisa da, toda a área, do medo, da covardia, da falta de força, de coragem interior, de generosidade, de quem, quer, transformar o cristianismo, numa, burguesia, confortável, mas, não, na entrega, então, fazer, atos, pequenos atos, podem ser pequenos, mas, precisam ser fortes, atos fortes, de desapego, e isto, ajuda, você, a enxergar, mais Jesus, na hora, da oração, na hora, de uma pregação, na hora, da leitura, de um livro espiritual, você vai conhecendo ele, você vai conhecendo, 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 e cresce, e cresce, cresce no amor, porque ninguém ama, o que não conhece, então, digamos a nosso Senhor, hoje, Senhor, mostrai-nos, o vosso rosto, Senhor Jesus, vós viestes do céu, para nos dizer, que nós estamos correndo, o grande risco, de jamais, ver Deus, sim, nós, católicos, haverá católicos, de missa dominical, que nunca verão a Deus, haverá padres, que nunca verão a Deus, e no entanto, Senhor, nós queremos ver, vos contemplar, face a face, já aqui na terra, através da fé, dai-nos a graça, de iniciar, o processo, o processo, de edificação, de vossa santa, e inexpugnável, a igreja, para que as portas, do inferno, não prevaleçam, retirai, Senhor, e afastai, para longe de nós, todo o espírito, maligno, especialmente, o espírito, de impureza, o espírito, de falta, de generosidade, de covardia, de comodismo, para que nós possamos, vos seguir, com determinada determinação, e buscar o vosso rosto, aqui na terra, para vos contemplar, eternamente no céu, amém.